O sol no despertar do céu azul Pra longe um rio corre junto das montanhas Avisá-lo com o motivo, leva trocos e barganhas pro cá Só o vento que sopra pro sul Pra longe a dor havia chama nas entranhas A solidão dos dias já não me estranha mais Foge, que felicidade fria, que felicidade fria Daquele tipo de alegria, triste como nostalgia Se soubesse o quanto que eu sofri Ficaria, pois faria a ti O sorriso que você gostar Se soubesse o quanto que eu sofri Ficaria, pois faria a ti O sorriso que você gostar O sol no despertar do céu azul Pra longe um rio corre junto das montanhas A locomotiva leva trocos e barganhas pro cá Só o vento que sopra pro sul Pra longe a dor havia chama nas entranhas Mas a solidão dos dias A solidão dos dias já não me estranha mais Foge, que felicidade fria, que felicidade fria Daquele tipo de alegria Daquele tipo de alegria Triste como nostalgia Se soubesse o quanto que eu sofri Se soubesse o quanto que eu sofri Ficaria, pois faria a ti O sorriso que você gostar Se soubesse o quanto que eu sofri Ficaria, pois faria a ti O sorriso que você gostar Se soubesse o quanto que eu sofri Se soubesse o quanto que eu sofri Ficaria, pois faria a ti O sorriso que você gostar Do porque, sim, se soubesse o quanto que eu sofri Do porque, sim Se soubesse o quanto que vem